PAM 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 PANANADANAPA Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos que vamos aqui para a pegação dos âmbares, né No último vídeo a gente fez local de pouso, agora vamos para a próxima fase aqui O espinossauro O espinossauro Tá aqui no território de Jurassic Park 3 Nessa fase aqui Do espinossauro Vamos lá, no modo jogo livre Na segunda parte O local da queda A gente vai encontrar esse âmbar, beleza? Vamos lá Pra quem não sabe Você tá jogando e não sabe pra que serve os âmbares O âmbar é O fundamental é Para você desbloquear os dinossauros Cada âmbar Desbloqueia um dinossauro respectivo No total de 20 São 20? Eu acho que são 20 Beleza, aqui nesse lugar A gente já pode ver o âmbar lá em cima Pra pegar ele Tá, vamos aqui Mexer nessa pilha de strume Aqui Certo, a gente vai encontrar Algumas peças aqui que a gente precisa Vamos montar aqui Vamos botar aqui um Velociraptor No caso eu vou usar a Delta Pulou ali Pegou O âmbar, valeu? Vamos voltar lá pra ilha Não esquece de salvar isso aí Pra não perder o seu progresso E é isso Agradecendo aí os inscritos Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no canal Mais de 1600 vídeos A maioria é de Lego É o canal especializado em jogos de Lego O Dez do Atalho O Dez do Atalho, valeu? Beleza, vamos ver o âmbar que a gente conseguiu É o âmbar do Barionok É um dinossauro bem grandão Bem legal A gente vê aí no próximo vídeo As características desse dinossauro Beleza? Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau, tchau